O diagnóstico clínico de insuficiência cardíaca é feito pelos critérios de Framingham, que a gente precisa ter dois critérios maiores ou um critério maior e dois menores. Também lembrando, os critérios maiores são edema pulmonar, cardiomegalia, reflexo epata jugular, turgência jugular, dispneia paroxística aguda, excertores e S3. Os critérios menores são edema de membros inferiores ou tornozelo, dispneia aos esforços, hepatomegalia, tosse noturna, derrame pleural ou taquicardia. Curte, compartilha todas aquelas coisas de YouTube que a gente não sabe nada. Aqui, o sininho aqui, como é que é? Exato, tem o sino, tem o sino. Isso, marca aí, é isso.